Olá, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, meu nome é Carlos Ferreira e é com muito orgulho que tradicionalmente mais um ano vai ganhar um curso de Laravel gratuito, dessa vez um curso de Laravel 11. Esse curso é destinado mais para quem quer conhecer o Laravel, eu não vou forçar muito partners, nada do tipo, obviamente a gente vai entender, por exemplo, talvez eu trabalhe com DTO, posso trabalhar com repositório e coisa do tipo, mas sempre focando em entender os conceitos do Laravel, então se você já está em um nível mais avançado de Laravel, não se preocupe, lá na Academy tem mais de 80 cursos, sejam de Laravel, DevOps, PHP, TypeScript e por aí vai, então se você já está em um nível mais avançado, talvez esse curso em específico não é para você, ele é mais para quem quer conhecer o Laravel e entender por que esse framework tem tanto hype aí no mercado, por que tantas empresas utilizam e por que realmente ele é um framework bem diferenciado. Então é isso aí, e eu espero que você entenda que esse curso é um curso mais para quem está iniciando, então se você já domina o PHP e quer trabalhar com o framework mais polar do mundo do PHP, que é praticamente um pré-requisito hoje, você trabalha com PHP, basicamente você tem que saber o Laravel, então esse curso é para você, ele é para você que quer aprender e entender por que o Laravel tem tanto hype nos dias de hoje, e que ele realmente justifica esse hype, porque ele é realmente um framework, na minha opinião, o melhor framework do mundo do PHP, e talvez aí até o melhor framework existe, essa é a minha opinião, obviamente. Então é isso aí, se você caiu aqui agora, não é inscrito, se inscreva, deixe aí um comentário para dar uma relevância nesse conteúdo, e eu espero você nesse curso totalmente gratuito sobre Larva. É isso aí, e bora para a prática. É isso aí, e bora para a prática.